Como todos nós sabemos, o coronavírus já habita, já convive conosco há muitos anos, e eles são vírus zoonóticos. O primeiro vírus foi isolado na década de 30 ainda, e os quatro coronavírus que circulavam até 2002 provocavam cerca de um terço dos restriados comuns no mundo. Então, era uma doença considerada bastante leve, até que quando, em 2002, 2003, depois de 2012, surgem o SARS e o MERS, com uma letalidade bastante elevada e dois quadros pandêmicos, haja visto, embora não tenham chegado ao Brasil, e a Covid-19 com uma letalidade menor, esses dados são de ontem, da Organização Mundial de Saúde, devido à sua alta transmissibilidade, tem um número elevadíssimo de óbitos. Esses são os óbitos que foram registrados como causa básica de Covid. Certamente, ele é uma quantidade maior. Estima-se que, no Brasil, os nossos óbitos estejam enumerados em 22% a menos do que deveria ser, no caso do Brasil, há estimativas nesse sentido. Bom, tudo que nós vamos mostrar aqui, quando falarmos de dados, é, basicamente, o que a gente vê na ponta do iceberg. Porque o indivíduo se infecta, pode ser sintomas ou não, eles têm sintomas, pode procurar o Serviço de Saúde ou não, ele, indo ao Serviço de Saúde, vai ser testado, confirmado a infecção por Covid ou não, e, finalmente, ele é notificado. Então, os dados que nós estamos vislumbrando no Brasil e no mundo são apenas a ponta de um grande iceberg em relação à infecção pelo coronavírus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto